Xipalapala Info, edição 11 de setembro. Idosos e pessoas com deficiência estão entre os grupos vulneráveis mais afetados pelo impacto da Covid-19 em Moçambique. Os idosos e pessoas com deficiência raramente são consultados na concepção e implementação dos procedimentos de resposta à Covid-19. A informação foi divulgada pelas Nações Unidas para os Refugiados. Foi lançada uma rede de laboratórios que vai estudar vacina e tratamentos adaptados aos africanos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o continente será capaz de acompanhar a evolução da pandemia e avaliar a possível mutação do vírus. A rede de alerta antecipado de fome prevê que alguns distritos do centro do país entrem numa fase de crise alimentar a partir de outubro. A rede avança que com o início da temporada baixa em outubro, os sinais de crise devem surgir em zonas de sul de Tete e norte de Manica. O nível de crise persiste nas zonas costeiras de Cabo Delicato, Gaza e Imbane. Saber que o uso excessivo de fones de ouvido causa danos ao canal auditivo? Usar fones de ouvido por demasiado tempo ou com volume alto ao ouvir música ou ver vídeos pode prejudicar seriamente a audição. Este hábito afeta as células da urélia e pode levar progressivamente a perdas auditivas irreversíveis. Para manter a saúde auditiva, é preciso ficar atento ao tempo de uso, nível do volume e também ao tempo de fone.